Música Que acaba deixando o céu carregado com possibilidade de temporais na Baixada Santista Eu escolhi vir para o Santos porque eu acho que aqui eu jogo solto Quando eu nasci eu já era Santista Do craque, Renanzinho Para mim ser o menino da vila é ter alegria, ser o menino ousado e ir para cima, isso daí eu acho Música Eu sou o Renan, tenho 12 anos, sou meio atacante E o Santos está no meu DNA É falta perigosa, correu, pé esquerdo na bola, bateu e o gol Música 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 Música